No final do ano passado, tive a oportunidade de conhecer Stephanie. Em 2013, em parceria com a Trajano Remates, fizemos um leilão beneficente para ajudá-la. A filha do criolista catarinense Roney tem 17 anos e é totalmente dependente. Os pais deixaram de trabalhar para cuidar dela. Na época, os recursos do leilão ajudaram muito. Mas agora, a jovem precisa de novo da nossa solidariedade. Dia 21, logo depois da classificatória, você acompanha pelo lance rural o leilão beneficente de Stephanie, com coberturas importantes de garanhões da raça. Ajude! O pré-leilão está no ar no site da Trajano Silva Remates. É o propósito que nós estamos passando, mas ela está dando exemplo para muita gente. Quero agradecer a todos mesmo, porque estamos lutando firme e vamos até o último momento. Tchau!